Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a latim Me beijo a noite inteira, safe na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico só a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, o coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a latim Me beijo a noite inteira, safe na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico só a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna com o teu amor